Dá um salvinho aí que você vai aparecer lá no vídeo, vó. Aí, ó, pivete caro aí, ó. É o homem que trabalha de bike, que comprou a cinquentinha e agora tá com a moto. E vocês que ficam inventando desculpa, é o quê? Ah, é, quem gosta de trabalhar, só quer ganhar o dinheiro de casa. Quer ganhar no fácil, né? Esperando, como é que fala? Cair do céu, né? Dormindo até meio-dia. Valeu, pô. Valeu. Vamos aqui agora no saboeiro. Saboeiro não, Doron. Tá no endereço como saboeiro, mas eu acho que Doron. Não comecei do meu jeito, é começar agora, sabe, rapaziada, no meu canal. E aí, beleza? Pedrão52 trazendo aquele vídeo, bisipão. Se você não é inscrito, já te convido a fazer parte dessa família. Se você não me segue no Instagram, vai tá passando aqui agora, ó. Arroba eu, Pedrão52. A gente vai chegar lá, parar aqui, né, mano? Essas faixas na curva é... É meio complicado. É... Eu vou mandar um salvezinho lá no final do vídeo, ó, pai. Fechou bem na minha hora, mano. Mas pelo menos a gente vê as meninas passando, né? Olha o medo. Eita porra, Jesus. Sai de preto. Causou, viu? Esperança. Essa daqui também? Vai sacar a lona. Vai sacar a lona. A tentação do chefe. É... Eu vou mandar um salve lá no final do vídeo, que eu saí ali no meu tempo. Abri aqui com a dor. Calou, né? Não esquece de deixar o like. Se você tá gostando do vídeo também. E... Se inscreve aí pra fortalecer também. Eu sempre tô pedindo isso aí, porque a galera... A visualização vai lá em cima, mas a quantidade de like é muito baixa. Amarelou, vai fechar lá. E abrir aqui. Tá ligado? A quantidade é pouca. Aí você tá me incentivando. Primeira entrega do dia pelo iFood. Isso aqui. Fechar de novo. Aqui sim. Vocês notam a diferença de áudio. O vento. Albu zanza. Ferra, cabrita. Tá bom, Lolo? É uma suave, né? Falsar a bichinha não que... Ó. Massa. Diferente, né? Vamos pegar essa saída daqui. Pega não. Já peguei a saída. Ali na frente eu vou pegar sentido. Narandiba, pá. Brizipan. Aí eu vou passar aquela mensagenzinha pra outra do particularzinho. Abri de novo, já que aqui agora eu vou soar. É... É... Eu peguei o pedido e falei na Burger King. Tava vazio, mas você já sabe, né? Tem hora. Espero que esteja batendo tudo certinho, de boa. Eu falo em questão de imagem, áudio, pá. Às vezes o áudio fica querendo me dar aquelas comediadas. Ah, eu passo nessa ciclovel, eu lembro onde tudo começou. Aqui eu vivi vários momentos. Agora o Waze vai atualizar, né? Vai pô, cai motor. Bui, ó, com mais uma caixa. Bom, meu filho. E agora? E agora, B? Vou pegar essa saídinha daqui. Tá ligado? Comida 899. Ó o sonzinho batendo. Ó, isso aqui que eu vou fazer é errado, viu? Aqui eu já espero é cá em cima. Vou chupando ela com balinha de ice kiss. Vou chupando ela com balinha de ice kiss. Sei que essa onda de botar o celular aqui tá fudendo com o tanque, viu? Sete minutinhos. Sete minutinhos. Tchau, 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 tchau. Geralmente quem pede burguerquim que é mais essa galera assim, adolescente. Aí eu vou falar que eu tô gravando. Se ela pode aparecer, tem algum problema, né? Se falar que pode, vai ficar nua e crua. Ó, as novinhas. Oi, B. E se falar que não pode, a gente mosaico. Ah, cheirinho de carne gostoso. Afinal de contas, é por cima. Ela não é de baixo, viu? Fala, pô, é... Ó, minhas olhos, menino. Ó, minhas olhos. Sei lá, menina, pra... Pro badog da meia direção. Aqui vindo de noite é muito a se pensar, viu? Fala a verdade. Deixa eu fechar logo aqui essa bagaça. Abrir de novo a iFood. Deixa eu ver se é essa. Trinta e um, trinta e dois. Acho que é. Será? Olá, boa tarde, tudo bem? Informa o nome da pessoa, por favor. Isso mesmo. As minhas entregas é gravada. Tem algum problema se a senhora aparecer? Ah, eu vou aparecer com minha... Vem aqui, Maria. Hã? A mim, não. Eu mostro tudo que estou. É isso, é quando você aparecer no YouTube, vai falar... Essa é aquela moça, ó. Vem aqui, Maria. Não, não dá pra tirar foto, não, pô. Vim ela acompanhando ela com o bolo. Até vai pro iFood e ela briga. A rainha do iFood, hein? Aqui. Tem mais outro. Não, é que eu filmo as entregas, eu tô falando que ela vai aparecer. Ah, tá. Mas aí você não é doido de postar. Não, é que eu posto no YouTube. Aí se você não quiser, eu boto o mosaico lá. Não quer aparecer de touca, não, né? Se tivesse com o cabelo escovado... Claro. Ah, obrigado e boa tarde. Ó, o que eu falei do... Finalizei um. Deixa eu ver aqui do outro se... Manda logo uma mensagem aqui. Posso... E... Interrogação... É, aquele salvinho aqui que eu falei que ia mandar aqui no final do vídeo. Vai sair agora. Manda logo de cara aqui. Desi Silva... Elivelto Silva... Tchelson Galo... Anderson Souza... Douglas Bonfim... Alizon Caite... Gabriel Vitor... Vitor Lima... Anderson Souza... Felipe... Giovanni Henrique... Adriano Pereira... Anderson Curlan... Sandalha Top... Fabão... Motobrabo... Quem mais? Quem mais? Douglas Bonfim... Acaba de falar aqui... Nede Braga... Ivan Santos... É... Que eu fui. Deixa eu ver se a... A bonita vai falar. Eu vou voltar pelo aqui mesmo. Achei... Eu... Investi as situações. É a daqui cá. Deixa eu abrir aqui. Então, tropa. Já vai deixando seu like. A mão não quiser aparecer cada touca. E até o próximo vídeo.